Nossa musa é linda, loira, tem olhos azuis, fez novelas, filmes, peças de teatro. Além disso, é diplomada em educação física. Sim, ela foi técnica de atletismo e até corredora de 100 metros com barreiras. E sempre vai ser lembrada também pela participação em comerciais. Num deles, ela faz um biquinho. A nossa musa retrô é Tônia Carreiro. Antonieta Porto Carreiro Tedim, ou Tônia Carreiro, é carioca de 23 de agosto de 1922. Pouca gente sabe que Tônia, na verdade, é também atleta. Ela foi diplomada em educação física, técnica de atletismo do Vasco da Gama e corredora de 100 metros com barreiras. Em 1940, já casada com o artista plástico Carlos Arthur Thierry, morou em Paris, onde estudou interpretação. Em 1947, estreou no cinema. O seu primeiro personagem foi no filme Querida Suzana. Dois anos depois, foi a vez dos palcos. Ela atuou na peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. Pouca mulher, cabe a glória de receber um Deus sobre o seu teatro. No começo dos anos 50, Tônia Carreiro foi estrela da companhia cinematográfica Vera Cruz. Contracenou com o Assemo Duarte em Apassionata, de Fernando de Barros. E repetiu a parceria com o ator no sucesso Tico Tico no Fubá, musical sobre a vida do compositor Zequinha de Abreu. O diretor desse filme era Adolfo Celli, um ator italiano que veio para o Brasil em 1948. Durante as filmagens de Tico Tico no Fubá, Adolfo e Tônia se apaixonaram. Esse foi o fim do casamento de Tônia com Carlos Thierry. Em 1955, Tônia deixou o TBC para fundar com o amigo Paulo Autran e o então marido Adolfo Celli a sua própria companhia teatral. Lá, interpretou personagens marcantes como a prostituta Neuza Sueli de Navalha na Carne. O texto de Plínio Marcos teve direção de Fauzi Arape e rendeu à atriz o Prêmio Molière. Na televisão, Tônia Carreiro participou de 15 novelas em várias emissoras. Mas foi mesmo no palco onde ela se realizou. No final dos anos 70, dividiu a cena com Raul Cortez em Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Estou muito espantada de Jorge não ter te dado a versão dele. Eles não são uma gracinha. Nos 90, fez o musical Ela é Bárbara, sob direção de seu filho, Cecil Thierry. E nos anos 2000, estava a lado do ator Renato Borghi em O Jardim da Cerejeira, de Tchekov. Recentemente, Tônia Carreiro fez uma personagem num bairro da terceira idade no filme Chega de Saudade, da diretora Laís Bodansky. Pela eterna beleza, pela aura de estrela, além da elegância e da maturidade profissional, Tônia Carreiro é a nossa musa da semana. Legenda Adriana Zanotto